Olá, hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre os quatro pilares do casamento. Se você ainda não viu o vídeo que nós fizemos e falamos sobre o pilar do respeito, eu vou deixar para você linkado aqui nesse card de informação e também no box de informações logo abaixo no vídeo aqui no YouTube, para que você depois que estiver assistindo esse vídeo possa também conhecer mais um pilar que vai estar abençoando o seu casamento. O que eu quero falar com você hoje é sobre o pilar da fidelidade. Observe o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 5 verso 18 Esse é apenas um dos versículos que a palavra de Deus nos alerta acerca da fidelidade conjugal. Agora, o que é interessante é que na maioria das vezes que nós falamos sobre infidelidade, nós associamos ao relacionamento sexual de um dos cônjuges com outra pessoa que não o seu cônjuge, uma relação extraconjugal que envolve sexo. Só que na verdade, a infidelidade, ela também tem outras características. E quando o Senhor deseja que nós sejamos fiéis ao nosso cônjuge, ao nosso marido, à nossa esposa, Ele espera que a nossa fidelidade, ela seja completa. Que a minha fidelidade para como esposo, ela seja também, é óbvio, em relação à intimidade com outro homem que não seja ele. Mas a fidelidade conjugal, ela pode ser observada em outros aspectos do casamento. E eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Um casamento sólido e bem-sucedido, que está firmado no pilar da fidelidade, é um casamento onde os cônjuges se comprometem, um com o outro, a serem transparentes, a serem abertos em relação a todas as áreas de sua vida. Um dos versículos que eu também gosto de aplicar, quando fala sobre fidelidade, é quando no Éden, o Senhor menciona que Adão e Eva estavam luz e não se envergonhavam. Eu gosto desse versículo porque ele mostra que havia uma transparência no relacionamento entre Adão e Eva, antes do pecado entrar. Então, às vezes, meu amado, minha amada, você pode estar construindo o seu casamento com base na fidelidade de não ter um relacionamento extraconjugal. Mas você não é fiel com o seu cônjuge, não é transparente com o seu cônjuge a respeito das finanças. Compra e esconde do outro que comprou. Não conta para o outro quanto ganha. Isso é infidelidade na área financeira. Agora, no casamento, não existe caixa dois, ou seja, o meu dinheiro e o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. Então, quando nós somos fiéis ao nosso cônjuge, nós não temos segredos com ele. Nós honramos o nosso cônjuge em todas as áreas. Na área financeira, na área emocional, na área social. Porque, muitas vezes, a gente foca muito no relacionamento extraconjugal. Sim, é um dos destruidores do casamento e que causa um dano muito grande. Mas, será que você ser enganado em outras áreas não vai prejudicar também? Ou enganar em outras áreas no casamento não vai, de alguma forma, prejudicar também o teu casamento? Fidelidade é honrar o outro, é respeitar o outro. E isso envolve outras áreas da nossa vida. Então, é óbvio que a infidelidade conjugal, ela é extremamente, quando fala do relacionamento íntimo com outra pessoa que não é o seu cônjuge, ela é extremamente danosa. Não tem como você manter um casamento se você não honra o seu marido, se você não honra a sua esposa, sendo infiel a ele ou a ela, dormindo com outra pessoa. A Bíblia, quando fala sobre você ter um relacionamento íntimo com outra pessoa, ela diz que você se faz uma só carne com essa pessoa. Então, como que você está honrando o seu cônjuge, a qual, pelo casamento, você se fez uma só carne com ele e com ela, e traz outra pessoa para o casamento? Isso não é de Deus, isso não pode dar certo, falta honra para o outro. Então, meu amado e minha amada, o casamento bem-sucedido, ele é construído sobre o pilar da fidelidade, sim, e a fidelidade em todas as áreas de sua vida. Tem alguma área de sua vida que você não tem sido totalmente fiel e transparente com o seu cônjuge? Talvez seja a hora de você repensar isso, mudar essa atitude e transformar o teu casamento. Eu espero muito que você esteja aprendendo do Senhor através do Ministério Imás e com essa nossa série sobre os quatro pilares do casamento. Em breve, nós teremos o terceiro pilar do casamento. Eu lembro você que, como eu disse no primeiro vídeo, os quatro pilares que eu estou mencionando, eles não representam uma ordem. O primeiro foi o respeito e agora a fidelidade, eles estão todos em um mesmo nível. São quatro pilares, são quatro colunas que precisam ser construídas igualmente para que o seu casamento seja bem-sucedido. Não esquece de deixar o seu comentário com sugestões sobre temas de estudo, com sugestões sobre assuntos que você gostaria que nós estivéssemos conversando, debatendo e aprendendo aqui no nosso canal. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!